Aê, é o baile dos vigaristas Aê, tem que respeitar de Paulo Magrão O mais brabo da 019 Me conhece e sabe que eu sou marginal Aí que elas adoram, gostam do meu parafal Brotou aqui no morro, veio só com as gostosas Então brota com as colegas, se envolve com a nossa trova Vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça Vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça Oi, vai roçando com a xereca na ponta da minha pistola Oi, vai roçando com a xereca na ponta da minha pistola Oi, vai roçando com a xereca na ponta da minha pistola Vai roçando com a xereca na ponta da minha pistola Vai ter roça-roça, hoje vai ter roça-roça Oi, vai roçando com a xereca na ponta da minha pistola Oi, vai roçando com a xereca na ponta da minha pistola Hoje vai ter roça-roça Vai ter roça-roça Hoje vai ter roça-roça Hoje vai ter roça-roça Vai ter roça-roça Hoje vai ter roça-roça Vai ter roça-roça Hoje vai ter roça-roça Hoje vai ter nossa nossa